Fala galera, eu sou o Mr. Imadug e está começando mais um vídeo no canal No vídeo de hoje galera, a gente veio aqui para tentar tirar uns ursinhos Aproveitar que eu encher a máquina, não está tão cheio, igual deveria estar Mas está bom, a gente vai tentar tirar uns ursinhos aqui com apenas 20 reais Aqui não faz tendo, então eu não sei se a gente vai conseguir tirar Se fizesse tendo, eu tirava muitos ursinhos aqui com isso mesmo Mas vamos lá De primeira ainda fica a luz Fala trava, não sei se sabe Ah galera Quase hein Quase veio Ó, para ver, para ver Que coisa hein, será que estava travado hein Eu acho que está Ah galera, eu queria esse pretinho aí Vamos ver se a gente tira ele, não é possível Agora ele cai Você não pode ir para dentro de novo Que é o que quase sempre acontece E aí galera, tirando Deixa eu ver O que mais que eu tiro Tem um bichinho desse que você queria lá, só que não é coruja não Deixa eu pensar, tem mais três jogadas E agora hein Deixa eu ver o que que acontece Se esse cachorro me pôs de outra cor, né Vou tentar o branquinho aqui mesmo Ih, 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 jogada Só mais uma jogada galera Fala o branquinho aqui É Ah tá E aí ele sai Não, agora vou ter que tentar nesse aqui mesmo galera É isso aí galera Um buraco para vocês É isso aí galera 20 reais aí, a gente tira esses dois E esse outro aqui galera Não sei se você tem uma corrinha aqui Vocês estão vendo Eu tirando ele também Só pô, eu já peguei um Não tenho necessidade de eu pegar outro igual Mas ele saia Fechou galera Se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha com os amigos Até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto